E quero amar, se apaixonar Viva a dança de Cristo Nós sobramos pelo salão E no meio do meu coração Já sabia que o amor ia pra final E não tinha que me entregar E alcançando o amor, era quem me ensinava E te queria Foi numa festa, um baile em algum lugar Nossas vidas se ouviram Foi uma hora de me dançar Foi numa festa, um baile em algum lugar Nossas vidas se te ouviram